E eu que pintei uma parede nas alturas, nas alturas! Olha isso, Brasil! Tem andame e ela é toda diferentona, bora pra pintura! Eu sempre começo criando a arte no papel pro cliente aprovar e ela ficou assim. Ah, e a parede é de fundo preto, de lousa, então por isso eu vou usar essas canetas aqui, brancas. Bora subir que agora eu vou passar o rascunho com giz aqui na parede. E olha isso, perrengue! O cliente esqueceu de me avisar que a parede tinha textura, então pensa só como eu destruí a ponta da minha caneta. Não tem problema, já deixa o like aqui, já compartilha o vídeo com alguém que precisa ver isso, porque vai ser uma baita transformação. O projeto dessa pintura fica na área gourmet, então o cliente recebe aqui amigos, convidados, ele faz jantares, almoços, churrasco, então a pintura tem tudo a ver com esse tema. E detalhe que já é a segunda vez que eu faço a pintura nessa parede, porque da primeira vez ela deu infiltração, então eu precisei voltar pra refazer tudo. Mas é assim que nós gosta, se eu tô pintando, então tá bom.